A história da famosa marca do jacaré começa com o famoso tenista René Lacoste, que foi um grande campeão de tênis mundialmente conhecido. René ficou famoso pela sua garra e sagacidade em quadra, e com isso ganhou o apelido de Le Crocodile, pois não largava sua presa. René era membro da equipe francesa de tênis. Liderou o ranking internacional nos anos 1920, e além disso, transformou seu sobrenome em um império, e seu apelido em um símbolo mundialmente conhecido. Com isso, então, no vídeo de hoje, iremos contar a história da famosa marca do jacaré, conhecido mundialmente como Lacoste. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. Ontem a gente pediu 35 mil likes. Isso mesmo. Que na verdade foi agora há pouco, mas o vídeo é assim que funcionou. Claro. 35 likes, sabe que bateu? Eu acho que vai. Então esse aqui a gente quer 40 mil likes, e hoje a gente vai fazer o vídeo da Lacoste. Se você ainda não viu, a gente já tem o vídeo da Nike, a gente já tem o vídeo da Adidas, que conta um pouco da história da Puma, a gente foi devendo a história da Puma, mas já tem também o da Oakley, que a gente mostrou aí. Isso mesmo. Muito da hora. E agora a gente vai fazer da Lacoste. Então vocês viram aí na abertura que a gente vai ter que falar desse cara, né? Esse cara que era um tenista, né? Não foi uma parada que surgiu direto como moda. Teve uma história antes, e o mais legal é isso, que tem uma história antes para a gente contar, né? Sim, era totalmente diferente antes, né? Exatamente. Esse cara que teve o nascimento lá em 1904, num tempo bem distante, de 1904, há 116 anos. Imagina quanto tempo lá atrás. É, esse cara que nasceu nessa época aí, e quando ele nasceu nessa época o mundo era totalmente diferente, obviamente, mas ele teve a influência principal de duas pessoas, que eram seus pais. A mãe dele, que tinha um nome pequeno. Eu vou tentar ler do jeito que eu acho que é. Jean-Marie Magdalene... Não, Jean-Marie Magdalene Lariulete. Mas Jean-Marie Magdalene Lariulete. É o nome da mãe dele. E o pai dele é o Jean-Roulet Lacoste. Esse eu achei da hora. Jean-Roulet Lacoste. Pronto, é isso. Os dois, então, criaram ali o René, por um bom tempo, obviamente, tal. E aí, quando o René fez 15 anos, ele fez uma viagem com o seu pai, na época, lá para o Reino Unido. E nisso, eles foram ver uma partida de tênis. Eles foram ver uma dessas partidas de tênis. E aí, nessa partida, o René viu e ficou encantado, e falou, cara, eu acho que eu quero fazer isso. Só que, o René não era muito bom no tênis, e nem em nenhum esporte, tá ligado? Mas ele queria tanto que ele começou a falar, não, cara, eu vou treinar para isso. E ele foi treinando para isso. Lembrando que foi em 1919 que ele viu, teve esse primeiro contato. E três anos depois, em 1922, quando ele tinha 18 anos, ele já estava realmente muito bom, e ele estava focado nisso. E aí, ele começou a ser notado, ser chamado para alguns pequenos campeonatos, até que ele virou um grande esportista mesmo, e começou a participar do Grand Slam. Que o Grand Slam é uma reunião de quatro competições que rolam no ano aí, que são, tipo, aqueles campeonatos que o Guga jogava. Basicamente é isso, para todo mundo entender. Que é o Open da Grã-Bretanha, o Wimbledon e Forest Hill, certo? E ainda tem mais um que rola na Austrália, né? Esse que rola na Austrália, o René nunca foi participar. Era longe, era tudo diferente, o mundo era diferente, você vê, era bem diferente, né? Era difícil para o cara ir para lá. E o cara nunca foi para lá. Mas os outros três, ele ganhou. E ele ficou sete anos ganhando nesses grandes campeonatos. E ele era realmente muito grande. E quando ele estava na quadra, um negócio que ajudava muito ele, era uma técnica que ele tinha, de jogar a bola muito forte. Ele mantinha uma constância física muito forte na quadra, para quê? Para ele poder continuar dando raquetada muito forte, e ele ia afastando os caras da quadra, e os caras ficavam cada vez mais longe, e deixar mais quadra para ele poder jogar. E aí, assim, ele eliminava os caras, e também no cansaço. Então, por isso que ele chamava ele de crocodilo, né? Porque ele tinha esse jeito de realmente atacar, assim, que não parava. Crocodilo também, depois que ele pega, ele não solta. E também tem a história de que uma vez, o técnico da França, lá de tênis, fez uma aposta com ele, valendo uma mala de crocodilo, né? Porque tem mala feita de crocodilo, de jacaré, essas coisas. E aí, fez uma aposta valendo uma mala dessa, e a aposta era que ele teria que vencer, né? E ele não só venceu a partida que era para vencer, como ele venceu outro, e deu o campeonato para a França, e ganhou dos americanos. E na época, os americanos, vendo o jeito que ele jogava, chamaram ele de crocodilo. E aí, ele ganhou o apelido. Igual o Ronaldo, quando foi lá na Itália, fez um monte de gol, e foi o melhor do mundo lá pela Inter de Milão. E os caras falaram, pô, esse aí é o fenômeno. Sim, aí fica o apelido. As caras botam um negócio assim, um rótulo no cara da hora. E aí, o dele era o crocodilo. Olha que da hora o apelido do cara, tá ligado? E aí, o que aconteceu? Numa infelicidade do destino, depois de sete anos sendo um dos maiores, e sendo um dos quatro ali, que são os quatro mosqueteiros da França, que eram os quatro jogadores profissionais de tênis, que jogavam muito bem, e que ganhavam tudo, basicamente, na época, ali na segunda metade da década de 20, até o início da década de 30, né? Foi esse período, que são, inclusive, o Jean Borotá, Jaques Brunhon e Henri Cochet, que são os três que acompanham o René Lacoste. Que faziam parte também do time lá da França, né? Exatamente. Que também tinha bastante campeonatos, viajavam junto. Igual eu falei, na época eram mais difíceis essas viagens, então, tipo, tudo acontecia meio que junto. Que nem, isso aqui é na mesma época que teve a primeira Copa do Mundo, que é 1930. Nossa, imagina. A primeira Copa do Mundo, quando existiu, os times vieram da França de navio juntos. Vários, várias seleções. Porque já tava aproveitando que ia ter um navio que ia vir pra cá, porque não tinha esse tráfego todo entre os países. É, e eles também deviam viajar pra esses campeonatos justamente de navio. Junto já. Tá ligado? Junto? Já junto, já presidente, árbitro, todo mundo misturado. Imagina. Era outra coisa, tá ligado? Lembra que eu falei que ele criou aquela tática de tacar muito forte e tudo mais? Essa tática, ele escreveu, e não só essa tática, como todo o movimento dele, ele escreveu realmente anotando, ah, meu braço fica assim, nesse grau, nesse ângulo e tal. E ele foi estudando cada vez mais pra se tornar cada vez mais profissional. E ele não ia perder nenhum campeonato se dependesse dele dali pra frente, tá ligado? Então ele começou a estudar tanto que ele fez anotações e lançou um livro chamado Tênis. Basicamente, tá ligado? É como se o Pelé tivesse lançado um escrito futebol. E aí, ele lançou isso, muita gente viu tudo que ele tinha ali de técnica, ele ajudou muita gente a evoluir, ele ajudou o esporte a evoluir, e por um azar dele, ele pegou pneumonia, e isso acabou afetando ele pra sempre. Ele não podia mais fazer esforço físico, igual fazia antes. Ainda mais ele, né, que a principal característica dele era ter um físico muito forte, tipo um Cristiano Ronaldo no futebol, digamos, né? É, imagina se o Cristiano Ronaldo pega uma doença e não pode mais treinar. Igual tá tendo uma doença agora, se ele pega e deixa uma lesão que ele tá deixando em algumas pessoas. Isso pode acontecer. Teve um cara lá na... Acho que é a NFL, que teve complicação, lesão no coração por conta disso. Então, aconteceu com ele, e na época ele teve que se aposentar. Só que, o que já tinha acontecido? O Le Crocodile não ficou só no nome. Ele já tinha mandado fazer umas roupas com um jacareque, pra reforçar a marca dele, entendeu? E aí foi onde ele começou a usar aquelas roupas e surgiram as primeiras roupas da Lacoste. Nem tinha Lacoste ainda, mas o René Lacoste já tava usando roupas de crocodilo na época, que são as primeiras peças. Muito doido. Então, na época, ele se juntou com um cara que era o maior produtor de malhas da França, que era o André Gilié, e os dois fizeram a Lacoste. E, tipo, não demorou muito pra ser sucesso, porque ele era um sucesso. Ele tava se aposentando com 25 anos, no auge. Então, muita gente tava olhando pra ele. Começou a fazer muitas vendas. E ali, em 1939, quando teve a parada na Europa, em tudo, o mundo parou naquela época, eles também pararam. Naquela época, eles já tinham vendido cerca de 300 mil peças da Lacoste. Meu, imagina, mano. Então, os caras estavam muito bem, que era o primeiro lançamento. E tem uma curiosidade, que eles estavam muito focados em tênis ainda, nesse lance de tênis. Só que o tênis, na época, tinha modelos que eram de manga comprida, e eles estavam lançando um modelo que era tipo de manga comprida, só que era só até aqui. Era, tipo, a mesma elegância, tudo igual, só que era até aqui. Que daí tava surgindo a Polo, que virou o maior produto da Lacoste, né? Sim. Que são as Polos. É, tipo o carro-chefe da Lacoste. Exatamente. Esse primeiro modelo, que eles venderam 300 mil peças, se chama Lechemis Lacoste. E aí, eles ficaram parados de 1939 até 1946, um ano depois que acabou tudo, né? A treta toda do mundo. E aí, quando voltou, eles começaram a fazer bastante venda, fizeram bastante exportação pra Itália, que era um local consumidor de moda. A história do Gucci, o Gucci, lá com a Gucci, é parecida. Sim. Também teve uma pausa. A da Adidas também teve, né? Sim, teve bastante marcas dessas que são... Não teve marca que nessa época não sofreu, tá? Sim. A marca que não sofreu nessa época é porque lucrou com essa época. Que seria a Arboramento. É, é basicamente isso. Então, ele começou a mandar bastante pra Itália, bastante moda. A Itália tava começando a virar também a capital da moda, vale lembrar isso, por causa do Gucci, o Gucci lá. Sim. Ele fez a Itália virar a capital, que na época, Paris era muito ligado, né? Paris, que era da França, que era onde o René morava. Mas o cara lá, o Gucci, tava realmente revolucionando tudo, tá ligado? E aí, ele mandava muita peça lá pra esse local. A Lacoste era super aceita no local. E não demorou muito pra ele ir pros Estados Unidos. E em 1951, ele chegou lá com muita variedade. Aí, ele já tinha bastante peça. Começou também a vir aquelas peças, por exemplo, depois de um tempo, veio peça com aquele listrado, que é bem conhecido, né? Sim, é. Veio novas formas, né, de a gente fazer. Exatamente. Vieram os primeiros shorts da Lacoste. Roupas infantis. Roupa infantil. Foi tudo desenvolvendo. Eles também, por exemplo, pegaram uma marca, foram lá procurar uma marca grande pra poder fazer a própria colônia, o próprio perfume. E aí, quando lançaram, sucesso, tá ligado? E depois, começaram a fazer bolsa, sucesso. As roupas, sucesso. Roupas que tiveram... Por exemplo, eles entraram num mundo onde a classe média pode comprar. Certo. Não é só high fashion. Vocês têm, por exemplo, a Lacoste comparada com grandes marcas. Com marcas que uma camiseta vai ser no mínimo 700 reais. Você vai numa camiseta da Gucci, você não vai achar por menos que isso. Certo. Certo? Ah, depende da camiseta, mas, tipo, realmente... Da Gucci? É, não vai achar. Original mesmo, não. Cara, eu fui na loja física da Gucci só pra ver o que que era. E os caras me ofereciam champanhe. Eu tava só dando uma olhada. E aí, os caras me ofereciam champanhe. Quando eu tava na loja da Gucci... Vai ter um vídeo da Gucci amanhã aqui pra vocês, tá? Quando eu tava na loja da Gucci, a coisa mais próxima que eu podia comprar era um lenço que era 650 reais. Então... Um lenço. É, uma camiseta não tinha menor do que 2 mil. Então, a Lacoste ainda tem camiseta, sei lá, de 150 pila. Então, tipo, é um negócio que alcança todos os níveis. E esse cara que tinha a mania de pegar as presas e as vítimas na quadra e estraçalhando, fez igual com a Lacoste. Ele foi cada vez fazendo mais coisa. E ele não abandonou o tênis. Continuou estudando tênis. Criou coisas pro tênis. Criou uma raquete melhor pro tênis. Fez aquela raquete de metal, que antes era toda feita de madeira, feito pela Wilson. Wilson. O Wilson. Que é do... Como é que é? Náufrago. 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 É o Tom Ranks. Tom Ranks. Essa marca fazia uma de madeira. Ele começou a fazer uma de aço. Fez uma também... Ele mudou a parte do punho lá. Não é o punho, é a parte da... A parte onde você segura, Raquel. Onde você segura mesmo, né? Começou a botar fita, né? Ele botou ali uma fita pra você segurar, que é tipo um negócio de punho mesmo, né? Sim. É uma fita antiaderente, né? É, que até é usada em questão de cirurgia e coisa do tipo. Então ele pegou um material melhor. Que parece daí um pouco o cara da Oakley, né? Que tinha essa preocupação de... Pô, vamos ver o que tá sendo usado nos melhores dos mundos. Se é pra ser seguro, vamos ver na medicina. Se é pra ser resistente, vamos ver lá nas forças aéreas, tá ligado? Sim. Era esse pensamento do cara da Oakley, ele começou a buscar um pouco disso também. Aí ele criou aquela máquina que solta várias bolinhas pro cara ficar rebatendo. Vai sozinho, né? Ele criou várias coisas. Ele registrou cerca de 30 patentes, tá? Isso tudo tá até lá no site da Lacoste, se você quiser ver. Conta toda a história do cara, conta como que o cara fez tudo isso. E o cara realmente criou uma super marca, que hoje é conhecida no mundo todo, e que leva o nome dele, o sobrenome dele... Ninguém nunca vai esquecer. E o apelido dele, que tá aqui, bordado. É o apelido dele que faz aquilo ser caro, é o nome dele que faz aquilo ser caro. E a gente nem sabia quem era esse cara. Eu, por exemplo, não sabia quem era esse cara. Eu também não sabia que ele era um jogador de tênis, mano. Eu pensava que ele era muito um cara que desde criança já gostava de moda, sabe? Exatamente. Então, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, vai lá e vê o da Oakley, vê o da Nike, vê o da Adidas. E vem amanhã ver o da Gucci. E não esquece de deixar os 40 mil likes. Quem sabe amanhã a gente não perde um pouquinho mais, certo? Isso mesmo. Deixa aí bastante likes, certo? Valeu, é nóis. E não esquece de deixar os 40 mil likes.